Após o novo espaço, o Renault Talisman confirma o impressionante regresso da Renault ao mundo do requinte, da tecnologia e dos serviços exclusivos. Esta nova berlina possui um visual carismático e dinâmico, com um design robusto e elegante, conferindo-lhe uma personalidade distinta e um extraordinário poder de sedução. O Renault Talisman reflete a assinatura luminosa da gama média e do topo de gama da marca, graças às luzes de dia dianteiras, com tecnologia LED Light Emitting Diode em forma de C. A mesma assinatura luminosa, elegante e requintada está patente na traseira. O Renault Talisman dá primazia ao seu condutor e passageiros, oferecendo-lhes um interior luminoso, confortável e espaçoso. O Renault Talisman está equipado com o sistema multimédia R-Link 2, apresentando-lhes todas as regulações do veículo e funções multimédia num único local. O sistema Multisense permite selecionar qualquer um dos modos de condução entre máximo confort e máximo sport. Existem igualmente numerosos sistemas de auxílio à condução que alertam e ajudam o condutor e garantem a sua segurança. O Renault Talisman herdou toda a experiência e conhecimento da Renault em termos de segurança passiva e espera-se que obtenha a pontuação de 5 estrelas nos testes Euro NCAP de 2015. O Renault Talisman está equipado com motores eficientes que lhes garantem a posição de líder no que diz respeito aos consumos de combustível e às emissões de CO2. São disponibilizados três motores diesel Energy DCI com uma potência de 81, 96 e 118 kW, associados à caixa de seis velocidades, manuais ou automáticas EDC. Dois motores a gasolina Energy TCE com uma potência de 110 e 147 kW. São conjugados com uma caixa de velocidades automática EDC de sete velocidades. Consoante a versão, o sistema de quatro rodas direcionais For Control proporciona agilidade, manubrabilidade e segurança. Este sistema é conjugado com a suspensão pilotada, o que assegura o equilíbrio ideal entre conforto e aderência à estrada. O Renault Talisman será disponibilizado com quatro níveis de equipamento e em várias versões consoante o país. Estão disponíveis diversas cores, sofisticadas, incluindo cinza de cassiopeia, a cor de lançamento. E aí E aí E aí O que é isso?